Música Música ...pela tua palavra antecipadamente, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa E ela vem para cumprir o seu propósito, eu te peço que esta noite não seja diferente Que a tua palavra flua facilmente deste altar e da minha vida Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga, Senhor, um azeite fresco E eu te peço que nós venhamos ser alimentados pela tua palavra Nós te pedimos em o nome de Jesus, prega para nós e ministra aos nossos corações, amém, amém Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12 A palavra que eu quero ministrar é, alcançando as promessas, amém Alcançando as promessas, Hebreus, capítulo 6, versículo 12 E nós vamos a partir deste texto, começar a pensar e a aprender a respeito das promessas de Deus na nossa vida A Bíblia diz assim Para que vos não façais negligentes ou para que não vos torneis indolentes Mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas Amém? Pela fé e paciência herdam as promessas Primeiro, antes de falar propriamente dito sobre as promessas de Deus Eu queria fazer uma distinção entre a promessa de Deus e a profecia de Deus Às vezes a gente junta tudo no mesmo lugar e acha que tudo é a mesma coisa Eu vou te dar dois textos que mostram uma profecia e não uma promessa Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2 e depois versículo 16 e 17 Abra sua Bíblia aí, Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2 E versículo 16 e 17 Para você entender e diferenciar o que é promessa e o que é profecia Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor É uma profecia que ele está declarando em nome do Senhor Amanhã, a estas horas, mais ou menos Dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo E dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos Porém, disso não comerás Versículo 16 Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo E dois de cevada por um ciclo Segundo a palavra do Senhor Dera ao rei O rei a guarda da porta do capitão em cujo braço se apoiara Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu Como falaram o homem de Deus O que falou quando o rei descera a ele Isso aqui é uma profecia Não é uma promessa Eliseu chega, abre a sua boca No versículo 1 e diz Ouvi a palavra do Senhor Porque assim diz o Senhor Amanhã, estas horas, não vai haver a escassez que está acontecendo Samaria estava cercada pelos exércitos inimigos Há muito tempo, faltava comida, faltava recursos E todos estavam começando a morrer de fome Se você olhar esse texto, a Bíblia vai declarar que Em algum momento, agora estão comendo até mesmo crianças Por que? Porque não há comida Eles estão tentando sobreviver E de repente um profeta profetiza Dizendo, assim está dizendo o Senhor Amanhã, mais ou menos neste mesmo horário É como se ele pudesse dizer assim Mais ou menos em 24 horas Vai ter tanta fartura Que a comida vai custar barato É isso que ele estava dizendo Por isso ele diz o preço Por que? Porque a comida naquela hora Estava custando uma fortuna Mas ele está declarando uma profecia E não uma promessa Aí eu começo a entender o seguinte Quando Deus declara uma profecia Um profeta declara uma profecia Para que a profecia se cumpra Não depende de mim Depende só de Deus Porque quando é uma profecia Deus já viu o que vai acontecer E está declarando o que vai acontecer Grave isso que eu estou te ensinando Sobre promessa e profecia Quando há uma profecia de Deus O problema é que tem gente Que está usando Deus Para falar suas profecias Mas aqui eu estou falando De profecia de Deus Quando Deus autoriza um profeta A dar uma profecia a alguém Ou a uma nação Ou a um povo Ele já viu ali na frente O que vai acontecer E ele está declarando agora O que vai acontecer ali na frente E isso não depende do profeta Não depende Da pessoa que está recebendo a profecia Depende apenas de Deus Para que aquela profecia se cumpra Você entendeu isso? Diga amém Vou te mostrar mais um texto Segundo o reis Capítulo 4 Versículo 15 ao 17 Outra profecia liberada por um profeta Segundo o reis 4 Versículo 15 diz Disse Eliseu Chama-a Chamando-a Ele Ela se pôs à porta Disse-lhe o profeta Por este tempo Daqui a um ano Abraçarás um filho Ela disse Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Concebeu a mulher E deu a luz um filho No tempo determinado Quando fez um ano Segundo Eliseu Lhe Disseram Aqui É uma profecia Que está sendo liberada E não uma promessa O profeta chama a mulher E diz Daqui a um ano Você vai ter filho Mas essa mulher Está tão decepcionada Que ela diz Não minta para mim Ela não está acreditando Na profecia Que foi liberada Sobre a vida dela Mas a despeito De ela não acreditar Na profecia A profecia se Cumpriu Por quê? Porque na verdade Era o que Deus Já sabia Que ia acontecer E está dizendo Daqui a um ano Vai acontecer Você entendeu O que é profecia? Profecia É aquilo que Já Aconteceu para Deus Você entende isso? Amém? Ou seja Mesmo que ela Não cria O que Deus falou Vai acontecer Mesmo que o capitão Do rei Não cresse O que Deus falou Ia acontecer Você está entendendo isso? Diga amém Amém Agora eu vou te dar Um exemplo De promessa Que é diferente De profecia Olha A Bíblia vai dizer Sobre promessa Eu esqueci De botar aqui Foi o O Gênesis Alguma coisa Mas o versículo É 5 Não adianta nada Mas é 5 Mas pelo menos Eu te dei o livro É Gênesis E vai falar Quando Deus faz A promessa Para Abraão Quando ele olha Manda olhar Para as estrelas Dos céus Ok? Então depois Você procura E você vai achar É versículo 5 De algum capítulo De Gênesis Hã? Gênesis 15 Então agora Está fácil Gênesis capítulo 15 Versículo 5 Olha o que diz aí Isso é uma promessa Então conduziu Até fora E disse Olha para o céu E quantas estrelas Se é que podes E lhe disse Será assim A tua posteridade Ele creu no Senhor Olha que diferença E isso lhe foi Imputado para a justiça Mas no versículo 8 Ele faz uma pergunta Versículo 8 Perguntou-lhe Abraão Senhor Deus Como saberei Que ei de possuí-la Possuí-la Essa terra Que Deus está prometendo Versículo 13 Deus vai responder Então lhe foi dito Sabe com certeza Que a tua posteridade Será peregrina Em terra alheia E será reduzida A escravidão E será afligida Por 400 anos Mas também Eu julgarei A gente A quem tem De se sujeitar-se E depois Sairão com grandes riquezas E tu irás Para os teus pais Em paz Serás sepultado Inditosa velhice Na quarta geração Tornarei para aqui Porque não se encheu ainda A medida Da iniquidade Dos amorreus Presta atenção Numa coisa No caso de Eliseu Falando que ia ter fartura O povo não precisava Fazer nada Amém? A situação do povo era Amanhã A tal hora Vai ter fartura E amanhã A tal hora Teve fartura Acabou No caso daquela mulher A profecia foi liberada Daqui a um ano Você já vai ter um filho E dali a um ano Independente de qualquer coisa Ela teve um filho Agora Quando você olha Para a promessa De entregar uma terra Para a descendência De Abraão Você vai ver No versículo 13 em diante Que Deus começa a narrar O teu povo Vai ser levado Como cativo Ou seja Vai se tornar cativo Ele não disse No Egito Mas a gente Agora que a história Aconteceu A gente sabe Que é no Egito E aí a Bíblia diz Eu vou tirar eles de lá Eles vão ter que sair de lá E aí eu vou levá-los Para a terra aqui Eu estou falando aqui Agora Lembre-se de uma coisa Quando eles saíram de lá Primeira coisa Para que essa palavra aconteça Não é só Deus Que tem que agir O povo precisa agir Por quê? Porque o povo tem que sair de lá Lá com Elias Simplesmente Aonde estivesse Ia acontecer Porque Deus falou Amanhã Vai ter Com aquela mulher Não importa onde ela estivesse Ela podia estar Onde recebeu a profecia Ou podia estar em outro lugar Mas dali um ano Independente do que ela fizesse Teria um filho Agora Nesse caso aqui Não Para essa promessa se cumprir Dependia do povo sair daquela terra E ir Em direção a terra que Deus desce Ou seja No caso de uma profecia Independe do que eu faço Mas no caso de uma promessa Depende do que eu faço Você lembra que quando A Bíblia diz que eles saíram E chegaram no Mar Vermelho Alguns quiseram levantar capitães E voltar Para o Egito Lembra desse texto Se eles tivessem Feito isso O que ia acontecer com a promessa Não ia se cumprir É que eles pensaram em fazer E desistiram Porque É possível Por nossa causa A gente não viver A promessa de Deus Mas é impossível Não se cumprir A profecia Que o Senhor liberou Sobre a nossa vida Há uma diferença E por isso a gente tem que entender O que é promessa E o que é profecia Porque senão a gente junta Tudo num lugar só Deus fez uma promessa Para Abraão Em Gênesis 12 Sai da tua terra Do meio da tua parentela Para uma terra Que eu te mostrarei E farei de ti Uma grande nação E abençoarei quem te abençoar E amaldiçoarei quem te abençoar Mas Para que essa promessa Se cumprisse Qual que era o primeiro requisito Sai dessa tua Terra Porque a promessa Não se cumpriria ali Se Abraão diz Daqui eu não saio A promessa não era válida Você está entendendo Qual a diferença de promessa Para a profecia A gente não pode pegar E jogar tudo num lugar só Porque são coisas distintas Quando recebemos de Deus Uma profecia Ela vai se cumprir Independente de qualquer coisa Quando eu recebo de Deus Uma promessa Essa promessa Depende das minhas atitudes Para que elas se cumpram Você está entendendo isso? Diga amém Ou seja As promessas Para cumprirem Dependem de nós E as profecias Dependem apenas de Deus E No caso da Tsunamita Mesmo ela não crendo A profecia se cumpriu No caso do Capitão do rei Por ele não crer Na vida dele A promessa não se cumpriu Você entendeu isso? Diga amém Deus prometeu Dar um filho para Abraão Você lembra disso? Te darei um filho Deus prometeu Deus não falou assim Daqui 20 anos Você vai ter um filho Não era uma profecia Era uma promessa Você vai ter um filho Eu te darei um filho E agora Lembre-se que Sara não quis mais esperar Abraão não quis mais esperar E Sara deu sua escrava Para que Abraão Tivesse um filho dela E o filho nasceu Sim ou não? Isso prova Que o problema Para ter filho Não era de Sara O problema para ter filho Era de Abraão Era de Sara Porque Se Abraão Tivesse problema Para ter filho Quando ele fosse Ter filho Com a escrava Não teria Porque essa não era A promessa Você está entendendo isso? Mas Sara Não podia ter filhos Mas Por causa Da promessa De Deus Ela teve filhos Mas Deus não falou Há tanto tempo Vai ter um filho Mas Mesmo Abraão Sabendo que Sara Não podia ter filho Qual era a condição Para que tivesse Sara um filho E a promessa Se cumprisse Que mesmo Ele sendo De avançada Idade Tivesse Relações sexuais Se não A promessa Não ia Se cumprir Porque Promessa Está ligado Também Ao que Deus Vai fazer E ao que Eu vou fazer Profecia Está ligado Ao que Deus Vai fazer E acabou Amém? Por isso que Muitas vezes A gente recebe Mais promessa Do que profecia Você já viu isso? Quantas profecias Você já recebeu? Estou falando coisa de Deus Né? Porque tem os caras Que saem dando profecia E a torta e a direita Não Se você olhar Quantas profecias Você recebeu Da parte de Deus Em toda a sua vida Cristã Você vai encontrar Poucas Agora se você olhar Quantas promessas De Deus Você recebeu Você vai encontrar Um monte Por que? Profecias Se cumprirão Por si só Promessas Depende da sua atitude Você entendeu isso? Diga amém Amém Então Entendendo Que profecia É o que Deus Já determinou Que vai acontecer E promessa É o que Deus Vai fazer Condicionado As nossas atitudes Então eu quero Pensar com os irmãos Algumas coisas A respeito Do que é necessário Para o cumprimento Das nossas promessas Amém? Aí você fez a distinção E nós vamos falar Sobre promessas E aí eu volto Para o texto de Hebreus 6 versículo 12 Para começar a falar As As nossas atitudes Aquilo que precisamos Hebreus 6 12 Vamos ler de novo Para que vos Para que vos Não façais Negligentes Mas sejais Imitadores Dos que pela fé E paciência Herdam as Promessas Irmãos Promessa Para ser Herdada Está aqui O primeiro requisito Repita comigo Fé É acreditar É porque se eu falo Só fé Parece que ninguém Tem fé Porque se a gente Não entender O significado De fé A gente acha Pastor Eu não tenho fé Para isso Mas o que é fé? Acreditar No que eu não estou vendo O que Hebreus Vai dizer que é fé? Fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam Mas não se veem Ou seja Eu continuo Acreditando Naquilo que eu não estou vendo Mas eu continuo Acreditando que eu posso Alcançar Que eu posso conseguir Isso é fé Acreditar E a primeira coisa Que eu quero te mostrar Dentro desse texto Que se você tem Uma promessa de Deus Na sua vida Você precisa ter Essa atitude É a atitude De acreditar Na promessa Que Deus fez Por quê? Porque quando A gente Não acredita Na promessa A gente já está Tendo o primeiro requisito Para perder a promessa Você sabe qual é O problema do crente? A gente ouve Deus falar conosco Nos prometer as coisas E a gente tem certeza Que não vamos conseguir E você já abortou A tua promessa Naquele momento Por quê? Escute Não sou eu que estou falando Para que não Para que vós Para que vós Não façais negligentes Mas sejais imitadores Dos que pela fé E paciência Fizeram o quê? Herdam A promessa Irmãos Sem você crer No que Deus prometeu Você não vai viver A promessa Na tua vida Se a gente Não entender isso Nós não vamos viver A promessa Se você olhar No dicionário Tem um dicionário Chamado Priberan Tem o dicionário Aurélio Tem vários dicionários Mas o Priberan Vai colocar Um significado Muito interessante Para a palavra fé E o Priberan Vai dizer assim Fé Estado Ou atitude De quem Acredita Você pode repetir isso comigo? Fé Estado Ou atitude De quem Acredita Amigo Fé É só isso É ficar no estado Ou numa atitude De quem acredita No que foi dito Ou seja Um dos requisitos Para que eu viva A promessa de Deus É eu ficar no estado E numa atitude De quem acredita Que vai acontecer O estado De quem acredita Que vai acontecer É o que? O cara fica animado O pau está quebrando O problema está rolando solto Estou duro Que nem coco Mas se Deus falou Que vai jorrar Rio de abundância Na minha vida Eu fico no estado Animado Porque eu sei que agora É só uma fase Mas vai chegar um tempo novo Na minha vida Por quê? Porque se eu tenho fé Eu acredito Que aquele tempo vai chegar E se eu acredito O estado que eu fico É um estado animado Não depressivo Você entende isso? Diga bem O estado de quem acredita É um estado esperançoso Quem tem fé Ou seja Quem acredita Mudar a palavra Para você não achar Que você não tem Porque se você acredita Você tem esperança Quando a gente acredita A gente tem esperança Que as coisas vão melhorar Que as coisas vão mudar Que Deus vai fazer Irmãos Uma das coisas Que me anima É porque eu acredito No futuro Ensinaram para a gente Que o futuro É uma desgraça É daí para pior Não é isso Que ensinaram para a gente Mas eu acredito Que o melhor Que está para nós Está no nosso futuro E cada vez Que a gente caminha Para ele A gente vai encontrando Com uma fase melhor Do que a anterior Olha para você Há anos atrás Começa pela foto Não precisa nem de longe Pega a foto Você já vai ver Que você melhorou Até quem envelheceu Melhorou Se eu te mostrar A minha foto Quando eu tinha Dezessete Você vai dizer Pastor Você está muito melhor Você está entendendo isso? O problema É que a gente Não tem esperança No futuro O que é que A gente não acredita A gente não tem fé No futuro Quer ver outro estado De quem tem fé Ou seja De quem acredita Ele está motivado Porque se eu acredito Eu estou motivado Agora Motivado Vem de que? Motivo Motivação Vem de que? Motivos Agora Quando eu preciso De motivação externa Quando eu preciso Que alguém Fique me animando Eu vou ficar assim Alto e baixo Mas se a motivação O motivo Está dentro de mim Eu não preciso Nem que ninguém fale Que está comigo Porque Eu estou motivado Pelo que eu acredito Que vai acontecer Irmão Eu estou aqui Para te dizer Fique motivado Com os planos De Deus Na sua vida Fique motivado Com as coisas Que Deus vai fazer No seu futuro Olhe para o teu passado Ah pastor Mas nesse momento Eu estou na pior Não Não olhe para hoje Olhe para o teu passado E veja o que Deus Fez na sua vida E motive-se A si mesmo Porque o que Deus Tem para fazer No futuro É melhor do que Deus Fez no seu passado Estado de quem Não acredita Como é que é Não faz nada Para mudar Se eu não tenho fé Ou seja Se eu não tenho Estado de quem acredita Eu não faço nada Para mudar Eu fico dizendo Não pastor O meu negócio é o seguinte Eu estou acordando Toda segunda Estou indo trabalhar Doido para chegar A sexta E eu não trabalhar Sábado Doido para chegar O sábado Para trabalhar O último dia Ir para casa E descansar No domingo Por que? Quando eu Eu não acredito Eu não vou estudar Eu não vou fazer Um curso Curso que eu digo Para você melhorar No teu emprego Eu não vou fazer nada Por que? Eu não acredito Se você olhar O estado de quem Não acredita É ficar desanimado Nada anima o cara O que você faz Hoje para ele Anima ele Agora de manhã Mas de tarde Ele já está desanimado De novo Porque ele não acredita Que vai acontecer Ele é negativo Ele fica achando Que tudo dá errado Na vida dele Ele nem contribui Para as coisas acontecerem Não Se Deus quiser Deus faz Amigo Nem tudo que Deus Quer fazer Ele faz Eu te mostro Deus quer salvar O mundo todo Ou não quer Mas ele não obriga Ninguém a se converter E ele quer salvar Todo mundo Então nem tudo Que Deus quer fazer Ele faz E a mesma coisa Vale para a minha vida E para a sua vida Nem tudo que Deus Quer fazer Na nossa vida De bom Ele faz Por que? Porque tem coisa Que depende de nós A atitude De quem acredita Ou seja A fé É a atitude E estado De quem acredita A atitude De quem acredita É lutar Pelas coisas que quer A atitude De quem acredita É trabalhar Muito por aquilo É dar o sangue E por aquilo Agora se eu não acredito Eu não quero dar Uma gota de água Aquele que acredita Aproveita as oportunidades Ele abre mão De algumas coisas Para ter aquilo Que ele quer Ou seja Ter fé É ter uma atitude Certa Sobre o nosso futuro Nós precisamos Acreditar Que Deus Vai fazer Em nossas vidas Mas que também Nós precisamos Agir Como que Deus Vai fazer Você entende isso? Agora uma outra coisa Que eu vejo Nesse texto E é a segunda coisa O texto vai dizer assim Esse mesmo texto Ele vai dizer Para que não Vos Façais negligentes Mas sejais imitadores Dos que pela fé E pelo que? Paciência Herdam as promessas Amigo Deixa eu te dar Uma má notícia agora Se você quer Herdar a promessa De Deus Você vai ter que Aprender a esperar O problema é que A gente não quer Esperar nada Porque paciência Fala de esperar Geralmente está relacionado Com a capacidade De esperar Se você olhar No dicionário bíblico Também você vai encontrar Que paciência É a capacidade De sofrer E suportar Com calma O problema nosso É que a gente Fica desesperado Para se livrar daquilo Mas se a gente Tem uma promessa De Deus A primeira coisa Que você precisa É aprender Esperar Nosso problema É que nós Não suportamos Esperar A gente Por que que muita gente Não faz faculdade? Porque são 5 anos Você entende isso? Por que que tem muita gente Que não faz inglês? Porque aí as vezes é 20 Não é nem 5 Eu fiz inglês Uma época Uns 2 anos direto 3 anos direto E a sensação Que eu tive Quando eu precisei É que eu não sabia Absolutamente nada Parecia que eu sabia Menos de que Quando eu estava estudando Por que? Porque o nosso problema É que a gente Quer entrar na aula Hoje E sem esperar o tempo A gente quer saber Falar inglês Semana que vem Você entende isso Irmão? Fala que o seu irmão Sem esperar Não tem promessa Outra coisa que eu vou Compartilhar Abra sua Bíblia em Abacuque Capítulo 2 Versículo 1 Ao versículo 3 Aqui vai vir um monte agora Mostrando O que a gente precisa Para herdar as promessas Abacuque 2 Versículo 1 Ao 3 A Bíblia diz assim Por-me-ei Na minha torre de vigia Colocar-me-ei Sobre a fortaleza Abacuque 2 Versículo 1 E 3 Por-me-ei Na minha torre de vigia Colocar-me-ei Sobre a fortaleza E vigiarei Para ver O que Deus me dirá E que resposta Eu terei Da minha queixa O Senhor me respondeu E disse Escreve a visão Olha só Resposta de Deus Versículo 2 O Senhor me respondeu E disse Escreve A visão Grave-as Sobre tábuas Para que a possa ler Até que Quem passa correndo Irmão Pare e pensa Olha como é que é a descrição Deixa aí a tela Olha como é que deve ser Coloca aí para mim Então o Senhor me respondeu E disse Escreve a visão E torne-se bem legível Sobre as tábuas Para que a possa Ler quem passa Correndo Você sabe qual é o problema Que a gente faz Com a promessa de Deus Escreve pequenininho Quando escreve O que a Bíblia está dizendo Assim Quando for escrever Alguma coisa Faz bem grande Para que Passando correndo Dá para ler também Aí ele vai dizer O versículo 3 Porque a visão ainda está Para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa Para o fim Não falhará Se tardar Espera-o Porque certamente virá Não tardará Versículo 14 Ele vai fazer a promessa Porque a terra se encherá Do conhecimento Da glória do Senhor Como as águas cobrem O mar E eu quero declarar E puxar essa palavra Essa promessa Que está feita Sobre esse povo E dizer Que a nossa casa Vai se encher Do conhecimento Da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar E aí O que eu vou aprender Nesse texto Nesse texto A primeira coisa Ou seja A terceira Mas a primeira Nesse texto Que eu aprendo Se eu quero Que uma promessa Se cumpra A primeira coisa Que eu tenho que fazer É vigiar Repita comigo Vigiar O versículo Começa dizendo Se ponha na torre De Vigia Irmão O diabo Não pode Destruir A sua promessa Mas ele pode Te oferecer Um caminho alternativo Como ele ofereceu Para Abraão No caso de Iagar Ele fez isso Com Balaão Balaão Não conseguia Amaldiçoar A herança Do Senhor Que era Israel Balaão Ensinou Balaque A fazer o povo Pecar E o povo Pecando Provocava a ira De Deus E Deus Mesmo Destruiu O povo Tem muita gente Perdendo a promessa Porque não está Vigiando Não está Vigiando No que fala Não está Vigiando Com quem anda Não está Vigiando Aonde vai Não está Vigiando O que anda Vendo Não está Vigiando No que pensa E não está Vigiando No que lê Irmão Pensa nas coisas Que a gente tem Que vigiar Vou repetir No que fala Com quem anda Aonde vai O que vê O que pensa E o que lê Tem que vigiar Nessas coisas Por que? Porque a maioria Dessas coisas Está relacionada Com sentimentos Ouvir Falar Porque as vezes De tanto você Falar uma coisa E você começa A se sentir mal Provoca sentimentos O que você vê Provoca sentimentos O que você ouve Provoca sentimentos Ou seja Tem pessoas Que estão perdendo A promessa de Deus Por um motivo Não está Na torre De vigia Amigo Se você tem Uma promessa De Deus Você tem O que perder Então você tem Que vigiar Por que? Porque é possível Perder a promessa De Deus Pastor Sim É possível Por isso tem que vigiar Vigiar com quem anda Vigiar o que fala Aonde vai O que vê O que pensa O que lê Porque tudo isso Pode roubar A tua promessa Repita comigo Eu preciso Me colocar Na torre de vigia Quarta coisa Ou a segunda Desse texto Colocar Colocar-me Sobre a fortaleza Repita comigo Estar No lugar Certo Escute Promessas Muitas das vezes Estão ligadas A lugares Deus 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 vira Para Abraão E diz Sai da tua Terra Do meio Da tua Parentela E eu te prometo Isso aqui Que vai acontecer Se ele Continua Na terra De Arã A promessa Não se cumpria Por que Porque promessas Muitas das vezes Estão ligadas A lugares E amigo Quando a nossa Promessa Está ligada A algum lugar Tudo que o diabo Vai tentar fazer É tirar Do lugar Da promessa Você está entendendo Isso? Se a tua promessa Está ligada A este corpo espiritual Chamado Projeto Semelhano Avivamento Tudo que o diabo Vai tentar fazer Arrumar confusão Entre você E outras pessoas Aqui ou ali fora Para que você Saia do lugar Da promessa Por que? Para que a promessa Nunca se cumpra Porque está ligada Aquele lugar Porque existem promessas Por isso que eu estou te falando Você lembra mais de promessas Que Deus fez Do que de profecias Que você recebeu Por que? Promessas são condicionais E aí quando você Sai do lugar Que Deus Tem para fazer O que acontece? Aquela promessa Se torna impossível De acontecer Então A gente precisa E tem que aprender Que a gente precisa Estar no lugar Certo Por que? Porque senão Não vai acontecer Tem gente que está Perdendo a benção Porque não sabe Se colocar No lugar certo Irmão Se o diabo Começar A te perturbar Para você sair Dessa igreja Vigia Porque provavelmente Ele já identificou Que existem Promessas ligadas A este lugar E ele sabe Que se te remover Do lugar Da promessa A promessa Não vai acontecer Você entendeu isso? Diga bem Porque há momentos Lugares que nós temos Frequentado E esses lugares Podem comprometer Aquilo que Deus Vai fazer Há lugares Que você precisa Estar E há outros Que você tem Que evitar Para não comprometer A sua promessa Se você se colocar No lugar Que Deus Fez a promessa Aonde ele Vai cumprir A promessa Você se torna Imbativo Amém? Terceira coisa Nesse texto Que eu vejo E quinta Repita comigo Escreva A promessa Olha Quando ele vai Falar Ele fala Escreva a visão Por que escrever A promessa? Primeiro A gente esquece Eu tenho certeza Que tem um monte De promessa Que eu não escrevi Que você não escreveu Que a gente já esqueceu Que Deus falou Que ia fazer A gente escreve Também por outro motivo Para não deturpar A promessa de Deus A gente escreve Também Para não adulterar A promessa de Deus Porque a gente Adultera a promessa de Deus A promessa era uma Lá no final Vira outra Igual aquela brincadeira De telefone sem fim As pessoas Desistem de esperar Sabe por que? Esquecem Confundem o que Deus falou Confundem o que Deus falou E mudam O que Deus falou Eu digo Não é de maldade Na nossa mente Vai passando um ano Vai passando dois anos Vai passando três anos A gente começa A esquecer Ou A gente começa A confundir Porque a gente Não lembra direito Como é Ou a gente Muda a própria promessa Irmão Por isso Muitas das vezes A gente pegou Um costume Lá em casa Quando Deus Vai dar alguma palavra A gente pega o celular E grava Eu recebi Uma palavra de Deus Lá Em Brasília Uma vez A Raquel Estava No banco E ela foi E gravou E eu fico Ouvindo aquela Palavra De vez em quando Para que? Para eu não esquecer Para eu não deturpá-la Porque a gente Pode adulterar Mudar Então a gente Precisa Porque se a gente Esquecer Mudar Ou confundir A promessa Não vai se cumprir Para a gente Ainda que ela se cumpra A gente sempre Vai achar Que não se cumpriu Porque a gente Modificou ela Na nossa cabeça Até guerreiros Precisam De um propósito Claro Para continuar Batalhando Então você Precisa escrever As promessas Que Deus fez Na sua vida Você precisa escrever Quais são os seus sonhos Por que? Porque quando você Pensar em desistir Você tem que escrever De forma Que a Bíblia Diz ali Até passando Correndo Você consiga enxergar E ler Porque isso Vai nos motivar Você entende isso? Diga-me aí Outra coisa Que a gente Precisa entender Esse texto Que é a mesma Coisa do que eu Tinha falado Ele vem falar Sobre esperar o tempo Cumprir-se O tempo Determinado Mas eu queria Acrescentar aqui Que o versículo 3 Vai falar Cumprir-se no tempo Determinado Mas se apressa Para o fim E não falhará Aí ele vai dizer Se tardar Espera-o Porque certamente Virá E não tardará Você sabe Qual é o nosso problema? Eu vou traduzir Isso aqui Se você quer E é a quinta coisa Se você quer Cumprir a promessa De Deus Na sua vida Não desista Fala com o seu irmão Não desista Olha o que a Bíblia diz Se tardar Pastor, está demorando tanto Eu estou ouvindo isso Há tanto tempo Eu estou ouvindo O que Deus vai fazer Há tanto tempo A Bíblia está dizendo assim Se tardar Se você achar Que está demorando Espera Sabe o que ele está dizendo? Não desista Muitos estão perdendo A promessa Porque desistiram Desistiram Cansaram A gente precisa entender isso A gente olha Para a Bíblia A gente vai encontrar Outra coisa A gente vai ver Quando Abraão Não apenas Não desiste Mas não cede O lugar da promessa Ele preferiu Habitar em tendas Irmãos Habitar em tendas No deserto Você tem noção De que é isso? Você já ficou Debaixo de uma tenda No sol quente? Aquilo vira um forno Mas Abraão Preferiu morar mal Do que perder a promessa Porque tem hora Que você vai ter que escolher Se você quer o conforto Ou se você quer a promessa E Abraão Teve que Abrir mão Do conforto Para ter a promessa Saiu da casa Que ele morava Saiu do lugar Que ele estava E a Bíblia diz Que ele foi habitar Em tendas Para quê? Para não perder A promessa do lugar A gente precisa entender Que se a gente Quer viver a promessa Não dá para desistir Do lugar Mesmo que o lugar Seja ruim Se a promessa Está naquele lugar Qual é a promessa Que Deus fez? Você fica lá Porque essa terra Vai ser Dos seus Herdeiros Foi isso que Deus Prometeu para ele Vai ser dos seus Herdeiros Essa terra O cara está habitando Numa terra ruim Está em um lugar Quente Numa tenda Mas ele tem uma esperança Eu estou habitando Numa tenda Mas quando a promessa Se cumprir sobre meus filhos Eles vão construir palácios Amigo E lá na frente Onde Abraão Habitou em tenda Sua geração Construiu palácios Eu quero te dizer Talvez o que sobrou Para você Parece ruim Mas se você está Debaixo de uma promessa Ainda que seja A sua geração Vai construir palácios No lugar que você Chama hoje de ruim Olhe para a Barra da Tijuca E você vai entender Muito bem Pegue as fotos De alguns anos atrás Não tão longo Pegue talvez De 30 anos atrás Você vai encontrar 20 ou 30 Só rua de barro Lugar ruim Olha para hoje Quanto vale Um pedacinho de terra lá Uma fortuna E talvez Quantos desistiram No meio do caminho Ao invés de deixar Para a sua descendência Você precisa entender Que você precisa Permanecer Ainda Que hoje Você esteja se sentindo Mal no lugar Da promessa E ele habitou Entenda Ele não ficou Do jeito que ele queria Não pastor Para eu ficar No lugar da minha promessa Tem que ser assim Ou assado Fala que seu irmão Não O lugar de promessa É para ficar De qualquer jeito Então pare de entregar Sua terra Para os outros Irmão Pare de entregar Sua promessa Para os outros Essa promessa Aqui não vale nada Depois você vai Acabar descobrindo Que sabe o que Que tinha lá Petróleo Não acharam Petróleo No terreno De um cara Lá no nordeste Pensa Num lugar ruim De seca Acharam petróleo E se o cara Vende Essa aqui Não vale nada Permaneça Na terra Da promessa Até que a promessa Se cumpra Amém Amém Meu irmão O ministério De louvor Pode subir Alguns estão Acreditando Mais na promessa Do diabo Do que na promessa De Deus Eu vou repetir Uma coisa aqui Que eu falei Há muitos anos Atrás Os crentes Estão muito esquisitos Deus pega E dá uma promessa Ele fala Senhor Confirma Tua palavra Aí Deus Longânimo Misericordioso Como é Envia Outro profeta E confirma Sua palavra E aí Ele fica animado Motivado Passa um tempo O que ele diz Confirma Tua palavra E fica pedindo Confirmação O resto da vida Da palavra Que Deus Não precisa repetir Mas quando Vem o diabo E fala só uma vez E promete Que vai te arruinar Ele acredita Na primeira vez E pede oração Sabe por quê O diabo dos crentes Está ficando maior Do que o Deus dos crentes Mas eu quero te dizer Que o teu Deus É maior Eu quero te dizer Que aquele que fez A promessa É fiel Para cumprir E cumprirá Até o último dia Pare de acreditar Mais nas promessas Das trevas E comece a acreditar Mais nas promessas De Deus Por quê? Porque aquilo Que você acredita Vai influenciar O que você vai viver No futuro Porque se você Não acreditar Na coisa certa Não viverá A coisa certa No futuro Mas quando você Acredita Você influencia O que você vai viver Amigo Você nasceu Na hora certa Tem alguém aqui Que nasceu prematuro? Um O Matheus O Matheus O Matheus nasceu De quantos meses? A minha mãe já morreu Mas eu acho que eu nasci De uns três meses De tanta pressa Que eu tenho Eu acho que eu nasci De uns três meses só Mas tipo assim A gente fica Olha para um cara Que nasceu prematuro Uma mulher Que nasceu prematuro Eu acho que eu nem nasci Eu já fui enviado Fum De tanta pressa Que eu tenho Para as coisas Mas a gente olha E é um bom exemplo Quando a gente olha Alguém que nasceu Prematuro A gente fala Nasceu antes Antes do Amigo Deus não tem antes Do tempo Deus tem o tempo certo Até o nascimento De um prematuro Está alinhado Com promessas Que serão liberadas No tempo certo Talvez alguns vão dizer Pastor Mas eu nasci Fruto De Alguma coisa Que não era Para ter acontecido Um estupro Ou qualquer outra coisa Mas eu quero te dizer Até o minuto Do teu nascimento Está alinhado Com o propósito De Deus E o tempo certo Para a sua vida Ninguém nasceu Fora do tempo Ninguém nasceu Depois do tempo Cada um de nós Quando nascemos Nascemos Para cumprir Um propósito Nessa terra O nosso grande desafio É descobrir Qual é o propósito O nosso grande desafio É não esquecer As promessas Que Deus fez Porque se nós esquecermos Nós não vamos agir De acordo Com aquela promessa Você já nasceu Alinhado com o seu futuro Amigo Você já nasceu Na hora certa Deus já sabia Exatamente Que dia Que você ia fazer Dezoito Antes de você nascer Deus já sabia Com trinta Exatamente Onde é que você Deveria estar Talvez a gente Não está No lugar certo Na hora certa Mas Deus tem a capacidade De realinhar o tempo Para que a promessa Dele se cumpra Na nossa vida Talvez você até Saiu um pouco Da promessa Talvez você largou Algumas coisas Sabe O tempo na promessa Ele é muito precioso E muito importante Porque uma promessa Cumprida antes do tempo Ela vira um problema Na nossa vida Porque a gente Não aprendeu Tudo o que precisava A aprender Para poder suportar Aquela promessa Se cumprir Sabe Mas quando a gente Começa A entender Que não está Demorando Na verdade Está acontecendo Tudo num tempo De Deus A gente começa Não mais a querer Desistir E abrir mão Das promessas E das coisas Que Deus fez A gente começa A entender Não, eu não estou Pronto o suficiente Para receber E ver o cumprimento Daquela promessa Na nossa vida Mas acredite Numa coisa Eu e você Podemos atrasar A nossa promessa Eu e você Depende da nossa atitude Imagina o povo de Israel Lá no mar vermelho Alguém dá a ideia Vamos levantar um capitão Vamos voltar para o Egito Todo mundo aceita a ideia Todo mundo volta para o Egito A promessa não está revogada Mas vai demorar Mais tempo para se cumprir Por quê? Depende agora De um momento novo Para que eles saiam De novo do Egito Tem gente que está Atrasando a promessa Tem gente que está Emperrado Nos mar vermelhos Da vida Ele abriu o mar Ele está na dúvida Se passa Se volta para trás Ou se fica por ali mesmo Mas Deus hoje Quer te tirar desse lugar E quer te levar Para o lugar certo Queria que você Se colocasse de pé E eu quero orar Por cada um de nós Se você sente Que você tem promessas De Deus na sua vida Que estão travadas Talvez depende De algumas atitudes Que você não sabe Nem qual deve tomar O Espírito Santo Pode te mostrar Qual é a atitude Que você precisa tomar Para que essa promessa Se cumpra Talvez você sente Que a tua promessa Passou Você já teve Essa sensação Que a tua promessa Passou Deus não vai fazer mais Deus pode Trazer novos tempos Para cumprir A sua promessa Então se essa palavra Aplica ao seu coração E você quer receber A sua oração Sai do seu lugar E vem aqui na frente E peça a Deus A sua condição Diga para Deus Senhor eu sinto Que eu perdi A minha promessa Não é que você perdeu A sua promessa A promessa está de pé Deus não revoga a promessa Talvez foi só A sua atitude Que não se alinhou Com a promessa De Deus Na sua vida E comece a dizer Para Deus Que você acredita Sim Porque talvez Só não aconteceu Porque você não Acredita mais Mas comece a orar Agora Comece a dizer Para Deus Senhor me ajude A acreditar Na promessa Comece a dizer Para Deus Senhor eu quero Confiar Que a partir de hoje A minha promessa Não passou Comece a pedir A Deus Senhor me ajuda A ver quais são As atitudes Que estão me faltando Eu não sei Se as promessas Suas são espirituais Ou são materiais Mas quanto mais materiais Mais atitudes materiais Você precisa Quanto mais espiritual Mais atitudes espirituais Você precisa Então você precisa dizer Senhor me ajude A tomar as atitudes Certas Para que as promessas Se cumpram Senhor nesta hora Eu quero apresentar A mim E a este povo Que está diante Do teu altar Promessas Promessas Que as vezes Achamos Até que não Vão mais se cumprir Mas esta noite Eu quero te pedir Faça a tua promessa Se cumprir Na nossa vida Nos ajudando A ter as atitudes Corretas Acima de tudo Nos ajudando A acreditar A ter um estado De atitude De quem acredita De quem tem certeza Que o Senhor Vai fazer Senhor Se tem pessoas Aqui Que sentem Que perderam A sua promessa Eu sei Que a promessa Não se perde Ela só Não se cumpre Por causa De nós mesmos Então eu te peço Nos ajude A voltar Ao início De tudo E andar Da maneira Que o Senhor Exige de nós Para que a promessa Se cumpra Nos ajude A resgatar Promessas Esta hora Senhor Atitudes Atitudes Que a gente Sempre Prorroga Posterga Nós venhamos Ser capazes De fazer O que precisa Ser feito E a gente Comece a viver Um tempo novo Dentro destas Promessas Que o Senhor Fez Pai Talvez Muitos de nós Já nos esquecemos De várias promessas E eu quero te pedir Nos ajude A lembrar Dos das promessas Traga Nossa memória De novo As promessas Esquecidas Para que a gente Possa Agir De maneira Que elas Se cumpram Porque eu sei Que o Senhor Não vai fazer A nossa parte Mas o Senhor Está pronto Para fazer A sua parte E eu te peço Hoje Que sejam Trazidos De volta As promessas De Deus Que sejam Trazidos De volta A lembrança Exatamente Do jeito Que está prometido Que o Senhor Traga Seja em sonhos Seja em outras Pregações Seja em ministrações De louvores Que o Senhor Faça vivificar Em nós As tuas promessas E nós venhamos Ser capazes De escrevê-las Exatamente Da maneira Que o Senhor As liberou Eu te peço Ajuda-nos Como igreja Do Senhor Ajuda-nos Como povo Do Senhor A viver Todas as promessas Nos ajude A estar No lugar Certo Nos ajude A vigiar Para não Perder o caminho Ajuda-nos Abre os nossos olhos Para que as situações Desta vida Não nos enganem Senhor Ajuda-nos A acreditar Contra o impossível Ajuda-nos E saberemos Que o Senhor Está conosco E saberemos Que poderemos Conquistar Cada uma Das promessas Porque o Senhor É aquele Que vai nos dar As atitudes Certas Por mais difícil Que seja Habitar Num deserto Em tendas Nos dê a esperança Que chegará O tempo De construir Palácios No deserto Chegará O tempo De transformar Deserto Em oásis Chegará O tempo De viver A promessa E olhar Como foi bom Suportar Tudo Em amor Porque o Senhor É fiel É fiel É fiel Para cumprir Eu abençoo A tua vida Agora Em nome De Jesus Eu abençoo A tua mente Para lembrar As promessas De Deus Eu abençoo O teu coração Para decidir Por atitudes Certas Para estar Vigilante Para vigiar Sempre Que o Senhor Abra o céu Sobre a tua vida E sobre a minha vida Que o Senhor Faça chover As suas bênçãos E faça Nossa semente Dar os seus frutos E este frutos Por fim Permaneça Eu abençoo A tua vida Em nome De Jesus Amém Se você pode Volte para o seu lugar Mas aplauda o Senhor Deus abençoe A sua vida www.petroseditora.com.br Na Petros Editora Você encontra diversos títulos De autores nacionais E internacionais Além de nossos produtos Exclusivos Como o livro Saindo do Cativeiro Financeiro Do pastor Gerson Costa Filho Fox Triple Seminário Bíblico De Finanças E diversos títulos De DVDs De mensagens Que irão edificar A sua vida Acesse www.petroseditora.com.br Petros Editora A sua livraria Na internet